Galera, bom dia! Aqui quem fala com vocês é o Willian, tudo bem? Galera, como compactar um arquivo no iPhone sem app? Você vai ter que ter esse aplicativo aqui, ó, Arquivos, que é, né, é um aplicativo nativo do iPhone. Tá ok, galera? Você vai clicar aqui. Aqui, ó, meu iPhone. Aqui tem alguns, alguns currículos aqui. Ou você pode usar aqui o... Vamos pegar aqui. Aqui, ó, você vai compactar. Tá vendo aqui? Vai clicar nos três pontinhos aqui. Viu? Ó, não é aqui. Tão vendo, né? Você vai clicar e segurar em cima. E aqui, ó, comprimir. Tá? Olha lá, ó, 97K. Duplicar, você pode duplicar. Mas o que a gente quer aqui é comprimir o arquivo. Ficar um arquivo zipado. Tá? E ele, ó, ficou por 95 KB. Não ficou nem tanto assim, mas a gente vai compactar de novo. Olha lá. Esse aqui vai descomprimir. Descomprimir. No caso, ele vai tirar, retirar. Olha lá. Tirou o currículo. 97K. Você pode depois apagar. Pode apagar esse aqui. Isso aqui é como comprimir um arquivo, foto. Tá? É porque eu não tenho nenhuma foto aqui. Vou mandar uma foto aqui do... Vou mandar essa foto aqui. Salvar em arquivos. Tá vendo aqui? Salvar aqui. E a gente vai lá em arquivos de novo. E a gente vai comprimir essa foto. Olha lá. 362 KB. Ela foi pra... Vamos aguardar. 302 KB. Tá vendo ali? 60 KB você economizou. Então fica a dica. Se inscreva no canal.